Pessoal, vamos falar sobre o dossiê Steele, que levou a um problema enorme lá nos Estados Unidos. O dossiê Steele é aquele documento que provava o conluio entre Trump e a Rússia na eleição de 2016, lembra? E que a gente ficou ouvindo nesses últimos anos todos o pessoal acusando Trump, chegaram a acusar Trump de ser agente russo infiltrado. E agora a coisa toda desmoronou de forma vergonhosa. Vamos entender o que está acontecendo, porque isso é uma coisa que traz repercussões até aqui para o Brasil. Essa notícia foi sugerida por Rodolfo Andrello, Ancaps, meu jornal nacional diário, William F., Bolso Allen, o oitavo gênero neutro e Lampião Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, para a gente falar o que está acontecendo neste momento, a desconstrução do tal dossiê, a gente precisa primeiro entender o que foi este dossiê. Você provavelmente não ouviu falar deste dossiê específico, mas você certamente ouviu as acusações de que Trump teria sido eleito em um conluio com a Rússia, que a Rússia ajudou a eleger Trump, não sei o que lá. Os jornais americanos vomitaram essa história durante quatro anos de forma ininterrupta. O tempo todo chegou a ter jornal falando que Trump era um agente duplo russo, que trabalhava para os russos. Na verdade, olha que coisa. O cara, nos Estados Unidos, eu não sei quantos anos, um milionário, não sei o que lá, virou um agente russo. Umas coisas sem perna e cabeça completamente. Justamente porque era o pessoal democrata americano insatisfeito com a vitória do Trump sobre a Hillary Clinton. Mas como é que começou essa história? Essa história começou justamente na campanha ainda para 2016. Então, no ano de 2016, o comitê de campanha da Hillary Clinton contratou um rapaz chamado Christopher Steele, que era um antigo oficial de inteligência britânico que estava aposentado. Então, o Christopher Steele foi contratado pelo comitê. Na verdade, tem uma... não foi diretamente, não. Foi o... o comitê contratou uma empresa que contratou o Steele. Mas, de qualquer forma, era dinheiro do comitê democrata. Contratou ele para fazer um dossiê ligando Trump à Rússia, para ver se tinha isso daí. Já havia... algumas pessoas já haviam aventado a possibilidade de ter essa ligação. Então, não foi o dossiê que criou essa ligação entre Trump e os russos. Mas os democratas, vendo que ali tinham uma possibilidade de tirar voto do Trump, de desacreditar o Trump, né? Naquela época era briga ainda. Estava a Hillary e o Trump brigando pela eleição. Então, queriam fazer alguma coisa, né? Bom, candidato contratar alguém para fazer dossiê, para jogar sujeira no outro candidato, isso é a coisa mais normal do mundo. Acontece em todos os lugares. Aqui no Brasil acontece o tempo todo esse troço. Todo mundo já viu aí a tal pasta rosa que rola para cá e para lá, que é justamente esses dossiê aqui. O que é o dossiê? O cara juntar um monte de evidência, mesmo que não tenha nenhuma coisa muito certa e coisa e tal, para dizer que aquilo ali, que tem uma determinada sujeira para jogar no outro candidato e acusar ele de alguma coisa. A eleição é um processo muito rápido. Então, você acusa o outro candidato, mostra um monte de supostas provas, mas quando o pessoal vai estudar aquilo ali não tem nada, mas aí já passou a eleição, né? Se o efeito de diminuir o outro candidato for suficiente, ele já perdeu a eleição mesmo, acabou. Aí depois descobre que não tinha verdade nenhuma ali, não importa mais. E foi exatamente isso que a Hillary Clinton fez. Ela contratou esse cara, Christopher Steele, que era um ex-agente inglês de inteligência, e esse cara fez um dossiê cuja parte mais sensível era uma entrevista com um cara chamado Igor Dashenko. Igor Dashenko seria um cara da inteligência russa que teria dado uma entrevista para o Christopher Steele, que teria contato lá e coisa e tal, e que falava que sim, que Trump e a Rússia estavam fazendo um coluio, que tinha um monte de coisa, e aí falava um monte de história. Isso era a peça mais central desse dossiê. O resto todo era muito mais frágil que isso. Não tinha nada ali realmente significativo. Mas como eu disse, esse tipo de dossiê não é para fazer um caso, não é para você entrar na justiça contra a pessoa. Você sabe que aquilo não tem peso na justiça. É para jogar lama na pessoa e se colar, colou, né? Porém, o que aconteceu? Donald Trump ganhou a eleição mesmo assim, mesmo com o pessoal acusando ele de coluio com a Rússia, do tal dossiê do Steele e coisa e tal. O que aconteceu depois disso? A imprensa americana, revoltada com o fato de Trump ter ganho a eleição, não largou o osso. Ficou os quatro anos remoendo essa história de que Trump tinha um coluio com a Rússia, que não sei o que é lá, que está provado, porque tem um dossiê, que tem entrevista do Dachenko e coisa e tal. Chegaram a criar uma comissão especial para investigar esse troço e no final das contas chegaram à conclusão de que não tinha nada. Vocês lembram? A gente falou isso no julgamento do Miller, do relatório do Miller, que foi justamente investigando esses casos e coisa e tal, só que não deu em nada porque não tinha nada mesmo ali, coisa e tal. E aí, o que aconteceu agora? Agora que Trump já saiu do governo e coisa e tal, que eles já perderam essa, ou seja, a imprensa ficou falando, 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 fizeram uma investigação especial, o comitê do Miller lá fez uma investigação especial e não achou nada desse coluio da Rússia. Achou que a Putin gostava mais do Trump do que da Hillary. Isso não quer dizer nada. Ah, que a Rússia tentou influenciar a eleição americana comprando post no Facebook, mas aí foram ver, tipo, coisa de 6 mil visualizações. Quando que 6 mil visualizações vai dar para influenciar a coisa americana? E não foi o governo russo, foram algumas empresas russas que fizeram isso. No final das contas, meu amigo, não tinha nada ali, né? Não tinha nada mesmo. Mas se você olhar aqui, até na Wikipedia, eles ainda falam que não, que o fato do dossiê ser falso, isso não quer dizer que as informações não sejam verdadeiras. até hoje, mesmo com tudo desmoronando, ainda tem gente se apegando a essa ideia de que não Trump é um agente russo, não sei o que lá, a esquerda está realmente desesperada, né? O estilo dossiê, que também é conhecido como dossiê Trump-Rússia, né? Enfim, o que aconteceu? Os republicanos conseguiram agora, uma vez que a investigação do Miller não achou nada, ou seja, falhou em apontar algum crime ali, aí os republicanos contra-atacaram, criaram uma outra comissão, que é dirigida por esse cara aqui, o senador Lindsey Graham, não, desculpa, não é esse cara não, é esse outro cara aqui, é o promotor John Durham. O Lindsey Graham é um republicano que foi um dos que patrocinou essa nova comissão, então, da mesma forma que foi apontado o Miller lá atrás para fazer, o Robert Miller, para fazer a investigação se aquele dossiê era verdadeiro, agora eles contrataram, fizeram de novo um grupo de trabalho com o John Durham para justamente verificar o que houve, de onde é que surgiram aquelas informações então? Se tudo aquilo ali era falso, de onde é que surgiram essas informações, né? E recentemente o que aconteceu foi justamente que mandaram prender o Igor Danchenko, que é a principal testemunha do dossiê ali, a principal pessoa que está do dossiê, justamente porque eles acreditam que é tudo falso, o cara inventou da primeira à última linha tudo o que ele falou ali. E não só isso, como pediu também para esse pedido de prisão, foi a prisão do Danchenko, e a prisão de um consultor de política estrangeira não indicado, não falado, nomearam o cara, e agora já saiu da imprensa, que na verdade, esse cara que está, na verdade, olha só, ele está indicado no pedido de prisão, não pediram a prisão dele, ele está indicado no pedido de prisão, porque ele está sendo investigado também. Esse cara é justamente o atual consultor de segurança nacional do Biden. É um cara democrata que estava por trás disso também, desse dossiê, coisa e tal. Ele não está preso, quem está preso é só o Danchenko, mas esse cara parece que tem envolvimento também na criação desse dossiê contra o Trump. Então o pessoal está pegando, está descobrindo absurdos, que o negócio foi todo montado, aquele ali. Ou seja, que um candidato possa contratar um detetive particular, ou uma pessoa, para investigar a vida de outra e jogar a sujeira no outro candidato, isso é a coisa mais normal do mundo. Mas o que parece que estão falando aqui é que não tem nada, é tudo falso. Foi tudo criado na cabeça dessas pessoas. E daí, está até a Folha aqui falando, olha só, contra Trump, um dos erros mais notáveis da história jornalística. Ou seja, a desconstrução do dossiê Estil, ou seja, a imprensa americana ficou esses quatro anos batendo na tecla de que Trump tinha um colunio com a Rússia, que Trump só se elegeu porque a Rússia interferiu na eleição e não sei o que lá, e não sei o que lá. E agora percebes que isso tudo é baseado em uma mentira completa, uma invenção paga pelo Partido Democrata americano. Então, está aqui, tem aqui as páginas do dossiê, coisa e tal, do dossiê Estil, se vocês quiserem ver, tem as alegações aqui. É um documento muito grande. Como eu falei, tem um monte de coisa ali. A parte mais importante é justamente a entrevista com o Dukashenko, porque ele não é citado diretamente aqui, mas eles falam aqui um monte de coisa, enfim, é para jogar sujeira mesmo. E agora está se percebendo que foi tudo uma armação, que não tinha nada. O nego inventou da primeira e última linha esse troço aqui justamente para fazer isso e a imprensa comprou esse troço e ficou quatro anos enchendo o saco de todo mundo dizendo que Trump tinha coluio com a Rússia. E pior, agora que a coisa está tão clara e já está prendendo gente e coisa e tal, o pessoal está com medo, porque é um escândalo isso, ainda mais agora, que tem um cara da administração Biden envolvido na história. Então, o pessoal aqui está muito preocupado com isso. Tem gente aqui se perguntando dessa investigação como que Biden vai salvar o governo dele dessa investigação, porque o que está acontecendo é que estão trazendo o governo Biden como corresponsável. Um dos ministros, o cara das relações exteriores do governo Biden foi uma das pessoas ligadas à criação desse dossiê contra Trump, desse suposto coluio do Trump com a Rússia. Olha que coisa que está acontecendo, uma coisa realmente absurda e como a imprensa comprou essa história, a ponto de que até hoje tem um monte de democratas que se você fala ah não, mas é. E mesmo democratas que falam, como eu falei aqui na Wikipédia, ah não, o dossiê é falso, mas tem algumas coisas ali, por exemplo, que o Trump gosta mesmo da, desculpa, a Rússia gosta mesmo do Trump, enfim, uma besteira. Fusion GPS foi a empresa que foi contratada pela campanha da Hillary Clinton para fazer o dossiê e daí contratou o Christoph Steele que é o antigo agente de inteligência britânico. Enfim, a coisa está pegando realmente porque começou a mostrar aqui que no final das contas não tem nada, a imprensa ficou fazendo essa coisa toda em cima de nada. E o que isso afeta o Brasil? Olha só, eu não sei não, mas isso aqui parece muito com aquela matéria da Patrícia Campos Salles, é isso? Aquela matéria da Folha que falava que Bolsonaro ganhou com um disparo em massa de Whatsapp e não sei o que lá e até hoje tem nego que fala do pessoal do TSE dizendo que não, que se tiver disparo em massa de Whatsapp e não sei o que lá, olha só, ainda vão descobrir que essa mulher inventou esse troço, não tinha nada. você acha que se ela tivesse alguma evidência, mesmo que fosse uma fonte obscura dizendo para ela isso, ela não teria passado isso para o TSE? Era tudo que o TSE precisava para caçar a chapa, era uma indicação um pouquinho mais forte, essa mulher inventou as coisas todas na cabeça dela, você vai ver, vai ser um outro dossiê estilo aqui no Brasil daqui a uns anos. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.